Iniciar Puerto Escondido de Gabriele Salvatores O mesmo diretor de Mediterrâneo Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 92 Hedwin, o poeta do Armagedon O talentoso poeta da escola romântica Hedwin Luta para receber o mais ambicionado prêmio literário de seu país Finalista no Oscar de Filme Estrangeiro em 94 Jamila, segundo a Unesco, um dos dez livros mais lidos do mundo Sempre descrita como a mais bela história de amor jamais contada Kevin Spacey, melhor ator no Festival de Seattle em 95 Quando você caminha para o topo, se arrisca a cair num precipício Há sempre alguém pronto para derrubá-lo A aventura da ascensão profissional Aguarde! Numa época de loucura, violência, grandes transformações, desespero, doenças incuráveis Um homem dá sua vida para salvar a humanidade O homem é o filho de Deus O tempo é agora Como Jesus seria recebido se viesse ao mundo hoje Você vai se emocionar O tempo é agora O sentido é aí O sentido é agora